Graça e paz a você, a sua família, que Deus o abençoe e todos aqueles que sempre estão escutando Esse canal, os seus vídeos, não vou dizer o meu nome, mas estive na instituição por 23 anos e 14 como pastor Fora do país, em um país da América do Sul E ali eu posso falar para você que eu vivi os meus, hoje eu posso dizer, os meus piores dias da minha vida Escravo, cego, subordinado a homens E infelizmente, mercadegeando a palavra de Deus Levando as pessoas a um falso evangelho Defraudando e defraudei muitas pessoas Infelizmente, eu falo isso com dor no coração, mas ao mesmo tempo Sabendo que Deus já me perdoou Porque Ele sabia que eu era Quem eu era? Avarento Malicioso Querendo desfrutar de uma vida Nas custas das pessoas inocentes Nas custas de uma vida Regrada Estive na instituição Fui pastor auxiliar Fui pastor titular Fui pastor regional Cuidei de boas igrejas Mas até que faz quatro meses que Estamos livres Libertos E a melhor coisa que aconteceu na minha vida e na vida da minha esposa Cheguei na instituição com 17 anos Com o sonho de ser jogador de futebol Mas passando o tempo Aquela coisa Não, você tem que pregar Você tem que pregar Eu estava jogando bola Tinha esse sonho Tinha talento pra isso E aquela coisa Dos pastores Sempre está chamando Não, você tem que pregar o evangelho Renuncia A verdade Na universão não se usa pregar o evangelho Até isso Eles Não creem Eles usam Ganhar almas E aí deixei Minha carreira Meu sonho Pra ser pastor E Comecei a viver na igreja Dormir na igreja Me distanciar totalmente da minha família Me distanciar Daqueles que mais Me amavam E que me amam Porque Eu A minha família agora Era instituição Era A igreja Era O O Pastor agora Era meu pai A igreja era minha mãe Então Eu tinha que viver Pra igreja Pra eles Conheci a minha esposa Na Na universal Inclusive ela já Deu o relato Aqui A minha mãe Também já deu o relato Mandou pra você Você já publicou os vídeos E Me casei Como jovem Na época Quem cuidava Do Brasil Era o Romualdo Panceiro E ele tinha uma lei Que Só podia fazer a obra Casado Quem chegou Casado Então foram Dos 20 aos 28 anos Lutando Lutando Pra Ir Pro altar Até que O Clúdor Mursantos Assumiu o Brasil E mudou Disse que poderia Entrar Quem casou De obreiros E aí Entramos Cuidei Por muito Tempo Do grupo Jovem Da minha cidade Era um Obreiro Sempre Prestativo Um obreiro Que Eu tirava Da minha boca Pra colocar Na boca Do pastor Se o pastor Me chamava Meia noite Eu ia Deixava Minha esposa Pedir Pra ir Comprar uma pizza Eu ia Comprar uma pizza Pro pastor Eu deixava De comer Pra Alimentar Muitos Pastores E Aquilo Foi colocado Nossa Não Você está fazendo Pra Deus Tudo que você faz É pra Deus É pra Deus Até que Entramos Na Na Suposta Obra De Deus E fui Para um Um país Aqui Da América Do Sul Chegando lá Quem cuidava Era o Agnaldo Silva Um Bispo Na época Era pastor Eu lembro Que eu cheguei No final Do ano E pra Minha surpresa Em Dezembro Teve ali A Aquela Confraternização Entre pastores E ali Foi Meu primeiro Impacto Quando eu Vi Pastores Esposas Dançando Boquinha da Garrafa Esse líder Contrataram Mulheres Que Na língua Espanha Espanhola Se disse Que fazem A hora Louca Ir Dançando O Tchambo Boquinha da Garrafa Eu lembro Que eu e minha Esposa Ficamos ali Constrangidos Porque Era uma Coisa Que eu nunca Imaginava Que tinha No meio Dos pastores Ele Se Acercou De mim Da minha Esposa E falou Vocês Não fiquem Escandalizados Não Eu falei Não Não Bicho Na época Ele era Pastor Porque Não Nos é Colocado Na nossa Cabeça Que temos Que olhar Para Jesus Então Eu tinha Isso Não Vou olhar Para Jesus Mas Foi Um Impacto Foi Algo Que eu Não Imaginava Mas Enfim Fiquei ali Aprendendo A língua Trabalhando Com pastores Regionais Que eram Viciados Alcoólicos Presenciei Vi Várias Vezes Pastores Servindo A santa Ceia Bêbado Tomando Descaradamente Porque Um dia O Edir Macedo Disse Que ele Tomava Cerveja Ali Foi Um Uma brecha Que muitos Queriam Então Eu presenciei Pastores Que tomavam Muito A ponto De Em blitz Davi A polícia Parar E eu Não tomava Porque Eu cheguei Na igreja Com problemas Alcoólicos Eu não tomava E ele Sempre ali Instigando Não Toma E quando a gente Não tomava Aí eu vou Dar leitinho Para você Em blitz De ter Engradados De cerveja E ter que Pagarem Subornar Os policiais Porque Não se podia Tomar Cerveja De sábado E domingo Nem nenhum tipo De bebida Alcoólica Um constrangimento Muito Grande Para a gente Era algo Cara Tenho que olhar Para Jesus Mas Que me deixou Eu e minha esposa Escandalizado Mas Ficamos Seguimos E isso No meio De pastores É normal É comum Pastores Que tomam Pastores Que não só tomam Cerveja Tomam pinga Presenciamos Nesses 14 anos Troca De casais Pastores Para serem beneficiados Cediam suas esposas Para Pastores regionais Para serem Indicados Eu não Vou dar Nome A pastores Que hoje Estão lá Ainda Nesse país Para não Não Para mais Proteção Também Do vídeo Se darmos nome Pode causar Algum tipo De problema A sua página Mas Presenciamos Troca De casais É pastores Que vão A boate Pastores Que vão Que tomam Pastores Que A moeda Toda moeda Que entra É dele Ele não deixa As moedas São minhas E assim Vivemos Davi Assim Vivemos E ali Eu fui crescendo Na instituição E Mas Eu já não Era inocente Porque A bíblia Sempre esteve Ao meu alcance Mas Eu sempre Li Para tirar Aproveito Das pessoas É isso Que a liderança É isso Que A instituição Faz Não é Para salvar As pessoas É para Trazer Benefícios E recursos A instituição E fiquei É Então Aos que estão Me ouvindo Saibam Que Nenhum Pastor É inocente Nenhum Pastor É inocente A partir do momento Que ele vê Algo errado E ainda Segue Ele já Deixa de ser Inocente E a partir do momento Que ele conhece A palavra A palavra Está diante dele E ele não Se aprofunda Nela Ele já Não é mais Inocente Assim também Como as pessoas Que estão lá Elas deixam De ser inocente Porque Elas têm A Bíblia Deus Mas não se interessam Porque É gerado nelas Através Dos seus líderes Aquela fé conquistadora Aquela fé de obras Aquela fé Que ela tem que ter O melhor dessa terra Aquela fé Que ela tem que Conquistar Que ela tem que dar E Assim eu vivi Esses 14 anos Como pastor Até que Dois anos atrás A minha esposa Começou a ouvir Pastor Paul Boscher Pastores que De fato Homens de Deus Então Ela começou A me mandar Essas reuniões Mas Eu fui Resistir Por muito tempo Eu vi ela Vendo As denúncias No seu canal Eu te julgava Eu falava Esse cara É do diabo Porque ele já Esteve no meio Ele saiu Porque ele fez Alguma coisa Aquela coisa Típica de Pastor da Universal Até que Eu comecei A ouvir E Lá em Isaías 64 Um se eu não me engano Diz que As nossas obras De justiça Para Deus São como trapos Imundos Essa palavra Abriu os meus olhos Essa palavra Me mostrou De fato Que As obras Não são Nada Para Deus São como trapos Imundos E Ali eu comecei A buscar A ouvir Mas de maneira Escondida E Eu já Queria levar Isso para as pessoas Então A minha A minha arrecadação Já não era mais a mesma Eu já não falava De dízimo Como lei Eu já não falava De sacrifício Mas Estava no meio Porque eu pensava Assim Não Eu vou ficar aqui Numa igreja Mas eu vou estar Fora da bolha Mas Não tem como Não tem como É impossível Até que Deus Pela sua infinita Misericórdia Foi criada Uma situação Uma situação Onde Falarmos Falaram O líder Na época Falou que Iamos Trocar de igreja Chegando lá Vieram Vieram Com Com Uma conversa Querendo que Que eu explicasse O que estava acontecendo Porque O que eu tinha Porque eu já Já não Já não era mais O mesmo Que 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 Como eu posso Explicar Aquelas coisas E aí Eu e minha esposa Tomamos a decisão Tomamos a decisão De sair Tomamos a decisão E assim E assim Foi a melhor Coisa Que aconteceu Na nossa vida Porque Esses cinco Seis meses Que estou Estou Fora Eu estou Em paz Estou em paz Estou em paz Com minha consciência Estou em paz Com minha esposa Estou em paz Com Deus Hoje eu frequento Uma igreja Batista da Reforma Uma igreja Saudável A graça Me foi revelada E Tenho vivido De fato Uma novidade De vida Errei muito Defraudei Muitas pessoas Usufruí Da oferta E do dízimo Das pessoas E Sim Eu peguei Eu cheguei a pegar De oferta De dízimo Sim Para que que eu vou mentir O fiz Mas Deus me perdoa E Eu quero que Algum pastor Da Universal Algum bispo Da Universal Falem Que nunca pegou Porque são Mentirosos Porque Na hora Do aperto Na hora De uma situação Difícil A primeira Coisa que faz O do jornal O do jornal Ah ou não O jornal Não é oferta Como você diz Com Cães Gulosos E eu fui Assim Mas Deus Na sua graça E misericórdia Ele me perdoou Porque Eu confessei A ele Eu busquei Nele E ele Já pagou Esse preço Esse pecado Por mim Na cruz Ele me justificou Então Hoje eu vivo Em paz Com minha Consciência Oro Sempre Por todas Aquelas Pessoas Que eu fiz Dar carro Dar o dinheiro Do banco Para mim Qual Com qual Objetivo Ter posições Ter um melhor Salário Ter um melhor Carro Porque Essa é a meta Do pastor Da universal O luxo A luxúria As regalias Porque Aos obreiros Que estão Escutando Esse relato Se você não sabe Quando O pastor De auxiliar Ele tem Um tipo De ajuda No Brasil Eu não sei Como está Mas fora É assim O pastor Titular Tem um outro Tipo de ajuda O pastor Regional Tem um outro Tipo de ajuda Sempre mais E o estadual Também E quando O pastor Ele está Numa igreja Ele controla A oferta Ele controla Ele Usa Da oferta Da maneira Que a ele Lhe cabe Claro A direção Não pode saber Porque esse motivo De ele sair Da obra Então Obreiros Pedem a Deus Pastor Os pastores Que sempre Estão mandando Denúncias Saia daí Recomece Sua vida Domingo Agora Eu de fato Vou me batizar Eu não uso Esse termo Recomeçar Porque como Eu vou recomeçar Algo que eu nunca Comecei Eu nunca comecei No evangelho Na graça Então eu estou Começando Eu não estou Recomeçando Porque Repito Não tem como Recomeçar Algo que eu nunca Comecei Saiam daí Não tenha medo Hoje Em esses quatro meses Deus Pela sua infinita Graça Tem me dado Sustento Tem Alugamos Um apartamento Tenho trabalhado Não me tem Faltado nada Mas eu tenho Vivido Pela graça E com o suor Do meu trabalho Não nas costas Do povo Porque Aos pastores Que escutam Esse relato Como eu fiz Muitas vezes As pessoas Dão Os senhores Vai pra casa Tem o que comer Mas as pessoas Que deram Não tem o que comer Vocês tem o carro Mas as pessoas Que deram o carro Não tem o carro Mais Não tem seu instrumento De trabalho Não tem da onde Recomeçar Pastores Que tem Sua conta bancária Com dinheiro Eu Eu agradeço a Deus Eu não fiz pé de meia Davi Quando Eu saí Me deram Duzentos dólares E disseram assim Pega um táxi Vai pra casa Eu não tinha pé de meia Membros Me ajudaram Eu não tinha O dinheiro Eles não deram O dinheiro Pra me pagar A passagem Da minha esposa Da minha esposa Não, desculpa Da minha cachorrinha E do pouco Que eles me deram Eu tive que Pagar A passagem dela Pagar O translado Dela Vim Sem nada E graças a Deus Que eu não fiz Um pé de meia Porque Se eu tivesse Feito um pé de meia Até hoje Minha consciência Estaria pisada Porque é um dinheiro Sujo É um dinheiro Que não era honesto Mas Deus Não tem me deixado Faltar Eu louvo A Deus Por ter saído Dessa instituição Louvo a Deus Por ele ter me apresentado E revelado a graça Tenho vivido Com a minha esposa Sem pressão Sem Conflitos Sem medo Sem aquela Preocupação De domingo Quanto deu Quanto deu a campanha Porque Para vocês Obreiros Que não saibam Sabem Conversa de pastor Da Universal É a seguinte Quanto é o mês Quantos dizimistas Tem bom Lá naquela igreja Essa é a conversa De pastor Eles não falam Da Bíblia A não ser um versículo Para tirarem Dinheiro do povo Despertem Acordem Saiam Porque Vocês não são inocentes Como eu não era inocente Mas Eu saí de lá Essa culpa Esse peso Eu não cargo mais Que Deus abençoe Davi Não sei se Terá como usar Mas pode Pôr com a minha voz Original Que Deus abençoe Graça Não é uma desgraça Como diz O Edir Macedo A graça É um dos É um pilar Do evangelho Que Deus abençoe Hoje Eu posso dizer Por 24 anos Eu disse Eu sou universal Mas hoje Eu posso dizer Eu sou de Cristo Que Deus abençoe A todos Eu sou de Cristo Obrigado.